E aí pessoal do Bertoi, aqui é o Rafa, acompanha agora mais uma gameplay aqui do canal, não se esqueça de deixar o like e vamos nessa! E aí O que é isso? O que é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.